Olá, colega! Tudo bem com vocês? Então, no nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma pequena transformação que a gente vai fazer aqui no quarto de Braia. E espero que vocês gostem de assistir o vídeo aí, tá bom? Então, já deixa aquele joinha, se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família. Vou virar a câmera aqui para vocês verem, né? No caso, a gente já fez a parede que a gente queria, né? Não sei se eu já mostrei em algum vídeo aqui no canal, não lembro, mas a gente vai fazer algumas... Já estamos fazendo algumas coisinhas e eu vou mostrar para vocês, tá? Quero já dizer que é bem... Bem coisa bem simples que a gente vai fazer aqui, mas eu vou mostrar para vocês, tá bom? E para quem não viu a parede dele que meu esposo fez, vou mostrar aqui também, tá? Ele está assim, muito bagunçado, com lata de tinta, com... Tudo bagunçado, porque estamos, né, aqui na... Na reforminha. Então tá, ó, a parede que meu esposo fez foi essa daqui. Porque já tem um tempo que ele fez essa parede aqui, só que eu não lembro de ter mostrado aqui no canal. Eu acho que eu não mostrei. Mas aí ele fez essa parede aqui. Depois que estiver tudo arrumadinho, tudo pintadinho, vai dar para ver melhor. O teto também fez, ó. O teto falta passar o... Verniz ainda, né? Mas também já está pronto, só falta passar o verniz. As paredes aqui, está só na massa por enquanto. Mas aí aqui, essa daqui, ó, ele já começou a pintar. E aí fizemos... Ele fez também essa... Essa... Como fala o nome disso? Desenho. Esse desenho aqui, ó. Ele fez nessa parede aqui e agora a gente vai botar uma madeirinha aqui para fazer uma prateleira. E aí aos poucos eu vou mostrando para vocês, tá? Vou colocar a cantoneira ali, né? Para colocar a madeira, a prateleira. Ô, cantoneirazinha para dar trabalho, gente. Se eu soubesse, eu ia comprar da outra que era mais cara. Mas, com a sensação, ia dar menos trabalho. Essas que são... Ai, não está focando. Por que não está focando? Essas que são mais antiguinhas, assim, ó. Mais normalzinha. Elas são muito mais difíceis para botar do que a outra. Aquela outra que eu comprei lá para baixo, botou rapidinho. Essas estão dando uma surra na gente. Mas está indo. Essa aqui já foi. Bota a outra lá. E olha como ficou bonito aquela... Aquele coisa ali, ó. Não invernizou ainda não, por isso que está assim. Mas depois que invernizar vai ficar mais bonito ainda. E olha como ficou bonito ainda. Meu Deus, botou as... Abençoada o negócio. Aí. Ficou bom? O que você acha? Ah, tem que botar o do meio, né? Vai te dar o que tem que botar? É, porque ficou meio caindo no meio. Então tem que botar, né? Então bota. Eu boto uma dessas pequenas. Depois eu compro outra para lá. Então decidimos colocar mais uma dessas coisinhas aqui na parte do meio. Porque a tábua, a madeira aqui, ela é muito grandinha. Então o meio ficou meio arriado aí para sustentar melhor. A gente botou três, tá? E depois eu mostro como vai ficar. Vocês verem o efeito madeira sem o verniz. E aí depois eu vou mostrar como já passaram o verniz para vocês, tá? Então menina, já está passando o verniz ali, ó. Olha como já está. Já dando uma diferença, ó. Ó, com o verniz, sem verniz. Ó, agora menina, já terminou de pintar, de passar o verniz aqui agora. Agora eu vou tirar essa faixinha aqui, ó. Olha como que fica, bem bonito, ó. Bem acabadinho. Brincadeira, falta muita coisa. Menina, já terminamos essa parte aqui. Falta tirar aquele fio ali, né? Que ele tem que sair dali. E aí ele já pintou essa parede aqui também, ó. Acabei que eu nem filmei para vocês, que eu estava dormindo. Enquanto ele estava pintando. Aí ele já pintou essa parede aqui. Está fazendo só o arremate ali em cima. Tá? Aquela mordinha ali. Aí ele vai fazer o arremate ali. E aí depois eu vou pintar essa parede aqui. Mas é para eu começar a pintar essa parede aqui. Tem que terminar essa daqui para chegar essas coisas para cá, né? E mais uma coisa. Eu comprei também algumas coisinhas para botar aqui no quarto dele. Igual esse varão aqui para botar ali na janela, que não tem, né? O que tinha ali eu botei lá para o meu quarto, que eu precisava lá. E eu preferi botar lá. Eu tirei daqui e botei lá. Aí eu comprei agora esse aqui para botar aqui. Esse daqui é do fino. Que aí eu vou botar ali na janela ali, né? E nós já terminamos essa parede aqui também de pintar. E agora ele já vai botar esse varão aqui. Eu comprei desse aqui fino, porque eu preferi do fino mesmo. E aí ele vai botar ali em cima ali. Tá bom? O que a gente está colocando? Esse dali é mais simplesinho. Porque... Parece aí, né? O outro desse aí para mostrar aqui. Ele já vem assim com o parafuso já. Já nele assim, ó. Então é só você fazer o buraquinho e enroscar nele próprio. Aí já fica bem mais fácil. Eu nem sabia que era desse, mas tá bom também que é mais fácil. Né, Vânia? É verdade. Né, Vânia? Amém. 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 Meninas, como vocês viram, eu pintei essa parede aqui, né? Mas o arremate ele vai fazer, porque é bem rentezinho lá naquela, na outra, na outra parede lá de cima do teto. E ali também, até que ali do lado eu fiz um pouco, né? Mas é aquela lá do teto, como não tá com verniz ainda, ele preferiu fazer, porque pode pegar, né? Então vai dar problema depois, então ele faz melhor. E aí agora tem que esperar secar pra dar a segunda demão de tinta. Então, meninas, já finalizei a pintura aqui da parede, ó, como vocês podem ver. Já dei a segunda demão, vou virar aqui pra vocês verem. Meninas, então, meninas, já estamos num outro dia. E ó, como vocês podem ver, não sei se dá pra perceber aí, mas o teto já foi passado o verniz nele. Porque o que meu marido tava aqui fazendo e eu tava fazendo outras coisas na casa e acabei... Quando eu cheguei aqui, só faltava um pedacinho. Vou mostrar pra vocês que ele tava terminando um pedacinho que falta, tá? Meninas, olha, tá vendo aquele pedacinho ali que tá mais claro? Ali ainda não foi, ele tá terminando de passar ali. E aqui o restante todo já passou. Olha como que é diferente do... Do verniz e do sem verniz. Aí ele tá terminando ali. E aí depois que ele terminar, tá tudo aberto aqui. Tá ventando muito, muito frio. Mas as portas e janelas estão todas abertas aqui em cima pra sair bem esse cheiro de verniz que é... Que é um pouco forte, né? Pra eu poder arrumar aqui o quarto, que ainda se encontra bagunçado ainda, né? Pra eu poder arrumar aqui o quarto e o Brian poder voltar pro quarto dele. Que por enquanto ele tá dormindo lá com a gente. Tem dois dias, né, Flávio? É. Dois dias que ele tá dormindo lá com a gente. Mas aí eu acho que amanhã já dá pra ele dormir aqui no quarto dele de novo. Ó. Então é isso. Depois eu volto com vocês, tá? Meninas, já estamos num outro dia. Vou mostrar pra vocês agora como ficou o quarto de Brian. Como eu falei com vocês, já estamos num outro dia. Então é na parte da manhã e ele está deitado ainda. Mas vou mostrar pra vocês assim como ficou, como que eu botei as coisas, tá? Então vou ver esse sofazinho aqui. Porque esse sofá é um sofá que a gente tem que... Ele apesar dele tá meio coisinha assim, mas ele é muito confortável, muito bonzinho pra sentar. Então a gente deixa ele aqui. Ou aqui no quarto de Brian, ou lá no nosso quarto. No momento ele tá aqui. E ali atrás ele tem umas coisinhas ali que não tem onde a gente botar. Então a gente colocou ali atrás. Aí o... O armarinho dele é botão aqui. Com o ventilador e uma fotinho, um negocinho ali de as coisinhas de escola. E a parede ficou assim. Nossa, ficou muito bonita essa parede, gente. Peraí que eu vou limpar a tela aqui. Olha a diferença. Ó, aí ele terminou, né? A parede, terminou o teto também. Vernizou, como eu mostrei pra vocês, ele vernizou tudo. E aí pintou as paredes todas de branco, né? Falta colocar a cortina ali ainda, que eu falei com vocês, né? Que eu fui comprar, mas tava muito cara. Eu vou ver o que eu vou fazer. O que eu vou botar de cortina ali. E aí eu vou mostrando pra vocês conforme eu for comprar, tá? Na parte de cá eu troquei a cama dele. Coloquei essa cama aqui pra ele, porque eu achei que ele já tá muito grande pra estar com aquela cama de carrinho. E a cama de carrinho também era muito bruta. Tocupava muito espaço aqui no quarto. Aí eu resolvi trocar. Ele também quis, né? Então tá bom. Aqui no cantinho eu deixei um baúzinho ali, que tem algumas coisas ali dentro. E aí coloquei o abajur dele ali, porque ele só dorme de abajur. Não dorme sem abajur de jeito nenhum. E ali, como vocês viram, né? Aquela faixa ali que o Flávio fez também. A gente colocou uma prateleira ali. Coloquei alguns jogos aqui que ele tem. Tem que comprar mais joguinhos, né? Aí tem uma dama aqui. Tem uma coisinha de paleta. Tem esse cubinho aqui. Tem um uno. Aqui tem um quadro do Flamengo, que ele é chonado no Flamengo, né? Eu pedi pra ele escolher um quadro, ele escolheu esse. E aí ali tem o controle dele de ficar jogando um negócio de celular. E ali no cantinho também tem um... Não dá pra ver não, por causa da cor da parede. Mas tem um jogo de... Ai, como é que é o nome disso aqui, Brian? Oi? É... Dominó. Tem um joguinho de Dominó aqui. E aí assim ficou o quarto dele. Aí aqui do lado aqui tem uma tomada, né? Que ele pode carregar o celular dele. Ali do outro lado também tem uma outra tomada que já fica ligado o abajur. E assim... Aqui eu pretendo também colocar uma cortina depois. Comprar um outro varão também. Pra botar uma cortina aqui na porta também. Que aí evita essa claridade assim. Muito de manhã, né? Porque aqui quando chega de manhã fica clarão. E assim ficou o quarto dele. Ah, também coloquei esse espelho aqui pra ele, ó. Pra ele quando for se arrumar pra escola. Ele ter o espelho aqui pra ele se ver direitinho, né? Falta limpar. Porque eu esqueci o álcool lá embaixo. Mas tudo bem. E é isso. Aí aqui no quarto dele a única coisa que vai faltar agora é pintar a porta. Que a gente vai pintar a porta quando for pintar as outras portas. Que a gente pinta logo tudo junto, né? Mas fora isso já tá tudo pronto. Tá bom? A cama tá desarrumada porque ele tá deitado, né? Tá frio. E é isso. Assim ficou o quarto dele, tá bom? Então meninas, espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena reforma. Pequena, mas que deu muito trabalho. E é isso, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e fazer parte da nossa família. Um beijo e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau.